É repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento Feliz o que anda na lei do Senhor E segue o caminho que Deus indicou Terá recompensa no reino do céu Porque é muito amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue os seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem se ama na lei do Senhor